E agora, para dar início à nossa conversa, a dinâmica do nosso trabalho vai ser muito simples. Teremos a exposição de duas experiências, como o Fernando Padula já adiantou, uma da Secretaria da Fazenda, com o Nath Cury, e a outra com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, com o Omar Casiné. O Omar é chefe de gabinete da Secretaria da Agricultura. O Márcio é o coordenador da Coordenadoria Geral de Administração da Secretaria da Fazenda. Após, a gente vai iniciar uma conversa com a Ieda Pimenta, que é da Secretaria de Governo do Arquivo Público do Estado, e com os dois convidados, e a plateia também poderá pedir a palavra para fazer os seus questionamentos, tirar as dúvidas, e a gente tem um papo aqui bastante livre a respeito da gestão documental. Então, para começar, eu queria convidar o Omar Casiné, que é chefe de gabinete da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, para fazer os seus relatos, a sua fala. Bom dia a todos. Eu já estou um pouco esvaziado da minha fala. O Padula já sacaneou. Mas, gente, ele falou praticamente tudo que eu e o Márcio iríamos relatar. O Márcio está até dando uns putupões nele. Mas a verdade é que nós vamos relatar as experiências práticas que nós temos em cada um dos órgãos. Então, a Secretaria da Fazenda e a Secretaria da Agricultura. Vou começar dizendo uma coisa que acho que todos vocês sabem. Os programas são os mesmos, só mudam o endereço. A forma de enfrentá-los é que a gente tem que tratar, conversar, pensar. Como o Padula disse, começa com uma questão de conceito. É muito comum entre nós mesmos e, principalmente, entre os dirigentes, a gente ter uma divisão do que é atividade de protocolo e do que é atividade de arquivo. Alguns usam só o termo protocolo, outros usam o termo arquivo. E de forma isolada e de forma marginalizada. Vou fazer essas colocações para entrar na experiência própria da Secretaria. Por que eu digo de forma marginalizada? Porque o conceito, a visão, é aquela que o Padula mencionou. Quando a gente fala em arquivo, pensa no Padula sentado no galpão, lá no fundo, empoeirado, rasgando um monte de papel. E essa visão é das secretarias também. Não só de dirigentes, mas, muitas vezes, dos nossos pares, dos nossos colegas. Eu sou executivo público, sou de carreira, e vejo isso com os nossos pares. Essa falta de atração, esta falta de conhecimento, esta ciência do que são as atividades de gestão documental. Que não é só o arquivo, que não é só o protocolo. Mencionei o arquivo. O protocolo, a mesma coisa. Um típico exemplo é penalização do funcionário. Se vê várias vezes a questão de falar, não, eu tenho uma área de protocolo. E ela é deixada à margem de todas as atividades da Secretaria. Ela só é lembrada em situações extremas. E é utilizada, muitas vezes, para lotar funcionários que deram um problema. Lotar funcionários que têm alguma dificuldade. Eles são colocados lá. Põe lá, porque eu não vou ver, vai tirar das minhas vistas, a coisa está resolvida. Tanto o arquivo quanto o protocolo, é muito comum isso acontecer. Então, uma coisa que nós temos que batalhar, e eu tenho batalhado no âmbito da agricultura, é essa mudança de conceito. Falar, não, nós não estamos falando de protocolo e arquivo, nós estamos falando de gestão documental. Nós estamos falando de uma coisa que é muito mais ampla, é muito mais importante, é significativa. E, acima de tudo, traz resultados práticos. Resultados práticos para todos nós, no dia a dia e em questões de prova documental, de segurança jurídica e assim vai. Vou falando, estou falando muito desordenadamente, mas para relatar como que funcionou a experiência na Secretaria. Bom, a gente, quando eu entrei na agricultura, nós percebemos isso. Até precisava organizar. Por onde eu começo? Está tão solta, tão desprestigiada esta área, que eu não sabia o que fazer. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi identificar pessoas que poderiam me ajudar quanto a isso. Porque uma coisa que me falaram nos primeiros dias é, nosso arquivo está organizado. E aí eu tenho a mesma experiência do Padula. Porque você olhava o arquivo e ele estava realmente organizado. Estava organizado como? Por uma ordem numérica, por uma ordem cronológica, por uma ordem sequencial. Mas que, no conceito de gestão documental, não é suficiente. É um começo, mas não é suficiente. E os responsáveis por essa área diziam, não, o meu arquivo está ótimo. Isso está perfeito, ninguém precisa fazer nada. Eu falei, não é bem assim. E aí eu comecei a entrar, como é que eu vou fazer isso? Como eu estava dizendo, identificar pessoas. A Secretaria é uma Secretaria muito ampla. Nós somos lá em quatro coordenadorias. E estamos em todos os municípios do estado de São Paulo, com essas coordenadorias. Então, se vocês pensarem, a ramificação dessa Secretaria é uma coisa absurda. E culturas de todo tipo. Então, cada um faz de um jeito. E eu fui nessas coordenadorias procurar pessoas. E uma das que se destacavam era a coordenadoria de defesa agropecuária. E tinha lá uma pessoa que estava fazendo um trabalho significativo. Ele estava aqui conosco, na minha vida, onde ele estava. Então, Aldizio, achei. Estava aqui escondido. E o convidei. Eu disse, vamos bater um parra. E chamei, conversamos. Falei, olha, eu precisava implantar essa questão de gestão documental na Secretaria. Uma Secretaria como um todo e não isoladamente. E esse isoladamente, eu não diria nem apenas coordenadorias. Porque dentro de cada uma das coordenadorias, nas suas unidades regionais, eu tinha, eu tenho ainda, esta dificuldade. E ele me fez um relato. Isso tudo que eu mencionei aqui, que o Padula já falou, e que vocês certamente conhecem e vivem no seu dia a dia. E aí eu fiz um convite para ele, um desafio. Na verdade, eu disse. Essa coordenadoria que eu mencionei, ela é em Campinas. E ele trabalhava em Campinas. E foi Aldizio. Vem para São Paulo. Vamos trabalhar aqui junto. Vamos organizar um sistema aí, alguma coisa, para a gente conseguir fazer a Secretaria funcionar e entrar nos eixos direitinho dessa questão de gestão documental. E ele topou. E ele topou. Topou. Veio para São Paulo. E a primeira medida que nós fizemos foi a implementação de um sistema. Um sistema para organizar. A exemplo do SPDOC. E aí eu vou fazer um meia-culpa. Eu vou mencionar uma coisa. Nós temos um sistema próprio. Que nós chamamos de Agridoque. E que é uma conversa constante que eu tenho com o arquivo público. Dá a necessidade de a gente ter essa unificação. Seja em um Agridoque, seja em um SPDOC. Enfim, mas tem um sistema único no Estado. Mas nós acabamos optando, naquele momento, isso eu estou falando, início de 2015, pela implantação desse sistema chamado Agridoque. Que é o nascimento de documentos, a sua classificação desde a sua origem, que facilita as ferramentas de trabalho da área de protocolo e arquivo, da área de gestão documental. Mas não foi só isso. O próximo passo foi. Nós vamos efetivamente fazer a cada funcionar. E eu não queria uma cada só para inglês, só para cumprir tabela. Eu coloquei o Aldizio como responsável pela cada e trouxe um representante, um ou mais representante, de cada uma de nossas unidades. E a deixei muito próxima. Eu falo eu, mas isso é uma equipe. Não fui eu, Omar. Foi eu conversando com o Aldizio, conversando com essa equipe. Deixando muito próxima com essa área, no âmbito do gabinete, que a gente chama de comunicações administrativas. A divisão de comunicações administrativas. Em outras unidades, cada uma tem o seu nome próprio. Por quê? Porque deveria haver esta integração e esta conscientização. De novo, quero bater muito nesta técnica. Na conscientização dos próprios funcionários, dos funcionários do dia a dia, como dos dirigentes. Sem um ou sem outro, a gente não conseguiria ter feito esse trabalho. Então, construímos a cada e começamos com uma medida básica, um planejamento. Tá bom. Tem muito problema. Tem muita coisa a ser feita. Por onde começar? Como começar? O que fazer? Quem pode ajudar? E aí, nessas primeiras conversas, a primeira coisa que nasceu foi a questão do auxílio mútuo. A gente não tem, não tinha, não tem, e acho que vai ser muito difícil ter, pessoas suficientes, é um número suficiente para tratar. No âmbito da agricultura, um grupo em cada forneadoria suficiente para tratar das suas questões. Isso vai ter que conjugar esforças. Isso foi muito claro, é muito claro, e, doravante, isso deve acontecer. Então, a gente começou a conversar com essas pessoas que construíam a casa para que essas pessoas se ajudassem atualmente. Vamos estabelecer um planejamento estratégico, vamos atacar a coordenadoria A, vamos atacar a coordenadoria B, a área tal, a área tal, mas vamos nos unir e não dá para cada um ficar olhando para o seu umbito e falar, ah, mas eu não vou trabalhar na área ali do meu vizinho, porque ele é ele, vão achar ruim, alguma coisa assim. De fato, muitas vezes acham ruim mesmo, aí vem a visão do dirigente de ter que convencer, explicar, falar, às vezes até impor algumas orientações. Então, a CADA teve este papel ligado com as áreas de comunicação administrativa e elaborou-se então um planejamento, posso chamá-lo de planejamento estratégico, enfim, para tratar de todo esse problema que era identificado. Alguns problemas que nós identificamos exemplificativamente. E eu vou mencionando-se muito rapidamente, porque eu acho que isso vai ser algo depois do bate-papo. Eu acho que é muito mais importante o bate-papo que a gente vai abrir ao final de nossas falas com vocês, para perguntas, para troca de experiências, do que essa exposição. Essa exposição é só uma sementinha para mostrar. Para mostrar o quê? Que os problemas existem, os problemas muitas vezes são os mesmos, eles podem ser enfrentados e eles são possíveis de ser resolvidos. Bom, então alguns exemplos que eu estava mencionando. O nosso arquivo central, o nosso arquivo central tinha aquela visão de que ele estava organizado. Mas tinha uma coisa a mais que eu preciso contar para vocês. A Secretaria da Agricultura, ela mudou-se. A sede da Secretaria da Agricultura teve uma recente mudança. Ela saiu lá do comecinho da Imigrantes e veio para um prédio no centro da cidade. Obviamente, com essa mudança, o arquivo também foi mudado. E aí a gente ouvia, eu ouvia, para falar, olha, o arquivo da Secretaria estava organizado. Na mudança, isso virou uma bagunça. E se perdeu tudo o que nós fizemos. Foi uma judiação. E bem, até conversando com o Aldizio para fazer essa exposição aqui para vocês, nós tocamos nesse assunto e relembramos. Não, realmente, ele estava organizado. Ele estava organizado o exemplo do que o Padula mencionou na Secretaria da Educação. Estava lá bonitinho. Bonitinho para um leigo como eu olhar. Bonito para um leigo como o Padula era para olhar. Mas não tinha as regras, os parâmetros que devem ser obedecidos para ter uma efetiva gestão documental. Então, esse foi o primeiro foco que a gente teve dado. Vamos tratar o arquivo central. E aí, nesse meio tempo, como nós fomos para um prédio no centro da cidade, um prédio de tamanho muito menor, não comportava esse arquivo. O que nós fizemos? Colocamos esse arquivo em uma das nossas unidades regionais. Colocamos esse arquivo em Campinas. Onde? Num local que não tinha um mínimo de condições para ser arquivo. Só que, mão apalmatória, esse local estava lá, estava cumprindo os seus efeitos. Por quê? Porque ele tinha tirado aquela coisa da visão dos funcionários, dos dirigentes. Estava lá, bem guardada. Mas precisava de adequação. Essa adequação foi forçada, em nosso caso. Há pouco mais de um ano, houve um evento climático em Campinas. Um vendaval, uma micro explosão. Enfim, cada um dava um nome. Eu sei que arrancou o telhado desse galpão. As fotos eram processos em cima de árvore. E eu não estou exagerando. É a mais pura verdade. As fotos tinham documentos em árvore, processos em árvore. Foi uma bagunça. O que nos forçou. Falou, não. Vamos adequar esse arquivo. E aí nós mudamos esse arquivo. Uma outra unidade, também no interior. Só que é aí na cidade de Nova Odessa. Dentro de um dos institutos que nós estamos na Secretaria. Que é o Instituto Zotecnia. E aí já, já que a gente está mexendo, mais uma vez, já vamos fazer uma coisa melhor. Então fizemos uma pequena adequação de infraestrutura no local. Adquirimos algumas, vou falar, estantes locais para armazenar isso. Enfim, temos uma ênfase um pouco maior nesta área. E a minha pergunta para o responsável pelo arquivo, como eu disse, vai ficar famoso, porque eu estou falando o nome dele muitas vezes, foi, como é que está? Está bom? Está ruim? Que pé que está? E a resposta dele foi, não. O que nós tínhamos está muito melhor. Ainda tem muito a se fazer, mas aos poucos nós vamos adequando. Então, o primeiro tópico é essa questão da estrutura. O que me remete a um outro problema que todos vocês devem sentir na pele. Que é a carência de recursos. Ah, não, eu preciso de ter uma estrutura. Eu preciso ali fazer uma reforma, fazer uma detetização, uma limpeza. Qual a sorte de intervenções são necessárias? Aí, vocês batem no gestor, no diretor, no coordenador, não sei o que, e a gente fala, ah, eu preciso de recurso. A primeira visão deles fala, eu tenho coisa mais importante para fazer, o dinheiro está parco, está escasso, eu preciso rearranjar isso. E não dá importância devida ao arquivo. Ao arquivo, ao protocolo, à gestão documental. Só vai ver isso, então, quando tiver algum tipo de problema. Isso é uma coisa que eu comecei a estabelecer na secretaria, dessa cientificação, dessa percepção da importância e da necessidade do arquivo. E a velha máxima, que é melhor prevenir do que depois ter que correr atrás, como nós tivemos que fazer, e aí de uma fecha de documentos. Então, esse é um aspecto. Infraestrutura versus disponibilização orçamentária. Isso, obviamente, passa por onde? Passa por vocês, efetivamente, mostrar um planejamento, mostrar a necessidade e fazer uma coisa muito concreta do que seria necessário de dinheiro. Como de bater as portas dos gestores e conseguir conscientizá-los dessa importância. E a nós, gestores, aí eu me incluo nisso, de ouvir e de ter ciência disso. E nada mais correto do que nós falarmos com os nossos colegas, mostrando a importância disso. É óbvio que a importância da gestão documental já está muito mais evoluída do que há cinco ou dez anos. Mas ainda precisa de muito a ser feito. Um outro problema que nós identificamos, quando houve esta, vou chamar de recomposição da CADA, uma reestruturação da CADA para efetivamente arregaçar as mangas e pôr a mão na massa para organizar a questão no âmbito da Secretaria da Agricultura, foi a eliminação de documentos. E aí dois fatores. O arquivo público pedindo notadamente aqueles documentos anteriores a 1940, para a gente ver o que tem, o que não tem, o que fazer. e os próprios documentos da Secretaria, que estavam lá organizados, bonitinhos, mas nunca haviam sido, de fato, eliminados. E aí eu vou citar um número, só para vocês terem ideia desse trabalho. Com a CADA pondo a mão na massa, em 2016, nós eliminamos aí 103 toneladas de documentos. Isso, aproximadamente, 15 mil caixas. E eu estou falando de 15 mil caixas somente com a tabela da atividade meio. Não estou falando da atividade fim, porque eu não tinha a tabela de atividade fim. Isso em 2016. Aí vocês falam, mas que número é esse? Está bom, muito bonito. 103 toneladas, 15 mil caixas, o que isso representa? Vou usar o exemplo de uma coordenadoria. Nossa, aqui é a CATE, Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, que também fica em Campinas. Ela se valia de cinco salas para arquivo. Com essa eliminação de documentos, com essas pessoas colocando a mão na massa e descartando documentos necessários, nós reduzimos isso para duas salas. Então, nós liberamos três salas, otimizamos espaço. No nosso caso, ainda é mais razoável pensar no gasto, porque nós temos imóveis próprios. Então, nós não gastávamos com aluguel. Mas, em diversas hipóteses, pode ser o aluguel que você pode reduzir isso. Então, é um exemplo muito pontual, mas é muito relevante de ser citado. E esse trabalho tem que ser constante. Não é porque nós eliminamos essas 106 toneladas, essas 15 mil caixas, que o assunto está encerrado. Aí é a questão do sistema, o documento já nascer com uma classificação para ver sua periodicidade, para ver sua permanência, para ver a guarda, e um trabalho efetivo ali de organização constante, para, ano a ano, continuar com essa eliminação, para a organização de arquivos, para a organização documental. E aí eu iria para um terceiro problema que a CADA, nesta reorganização, encontrou. Que era o quê? Eram os famosos apontamentos dos órgãos de controle. Desde a Secretaria da Fazenda, quando a gente fala do Departamento de Controle e Avaliação, apontando irregularidades, problemas, na questão de gestão documental, como Tribunal de Contas, também fazendo apontamentos. Então, nós levantamos tudo o que havia de pendente até então, e a gente está falando isso, nós levantamos até 2015, compilamos quais eram essas problemáticas e começamos a enfrentar cada uma delas, que não é nada mais do que isso que eu estou relatando a vocês. Uma quarta coisa que a gente identificou foi a inexistência da tabela de temporalidade da atividade fim. Isso era uma barreira existente na Secretaria. Eu ouvia falar isso há muito. Olha, precisa da tabela de temporalidade fim, mas é muito difícil fazer, dá muito trabalho, as atividades são muito peculiares, elas são diversas, não vamos conseguir. E esse grupo falou, não, não existe isso. Nós vamos, sim, nos unir e nós vamos conseguir fazer, porque isso é necessário. E, num prazo muito razoável, coisa de um ano, a gente conseguiu pegar o que tinha já de estudo, de tratativas, e implementar junto com o arquivo do Estado para implementar a tabela de temporalidade fim. E nós fizemos recentemente, faz dois meses, um pouco mais ou um pouco menos, alguma coisa nesse sentido. É muito recente. E aí a gente está, então, agora trabalhando... Voltou. E agora a gente está começando a trabalhar também com a eliminação de documentos da atividade fim. Para vocês pensarem que não tinha esta tabela, e a gente está falando de uma das mais antigas secretarias que nós temos no Estado, vocês podem imaginar a quantidade de documentos que nós vamos encontrar. E aí eu queria fazer um parênteses nesta questão, na quantidade de documentos que nós vamos encontrar. quando nós fizemos um bate-papo, eu, o Márcio e a Ieda, sobre este evento, a gente começou a falar não, tem a importância de o documento ser gerado, ele já ser classificado, ele ser arquivado. Enfim, começamos a bater um papo sobre tudo isso que nós vamos abordar aqui hoje. Eu estava sentado em uma cadeira e comecei a pensar. Gente, eu mesmo estou padecendo de um problema quanto a isso. veja, nós, no âmbito do gabinete de secretários, estabelecemos uma política. Qual é a política? Nós fazemos um planejamento estratégico todo mês, onde a gente reúne todos os dirigentes. E, obviamente, destas reuniões, destas conversas, nós lavramos atas dessas conversas para isso ficar registrado. E aí, muito bonito, nós estamos falando aqui de deixar documentos para a posteridade, registrar, registro histórico. Espera lá, eu não estou fazendo isso. Eu, eu mesmo não estou fazendo isso. Estas atas, o que acontece? Elas são feitas, são entregues a mim, eu ponho em uma pastinha e deixo arquivado na minha sala. Uma pastinha organizada, quem quiser pode ter acesso, mas está lá. Mas aí pode acontecer o que, de fato, já aconteceu comigo, com o Padula e com tantos outros. Quando a gente acaba saindo de um órgão, a gente acaba pegando alguns documentos e levando para o quartinho que a gente tem em casa. O Padula tem esse quartinho, eu tenho esse quartinho. E, muitas vezes, nunca mais olha esse documento e a história se perde. Então, isso, de fato, acontece. Então, nós mesmos temos que nos policiar. Saindo desta conversa, eu mencionei isso na reunião, o que eu fiz? Cheguei na secretaria, peguei essa pastinha e falei não, não, registra. E que isso fique registrado como documentos. Estou contando isso por quê? Para mostrar que é uma questão cultural. É cultural minha, é cultural de vocês, é cultural de todos os funcionários e é muito mais ainda dos dirigentes que pensam. Eu estou pensando na atividade fim daquela secretaria, na segurança pública, eu estou pensando no policial na rua, na redução da taxa de criminalidade, na educação, no professor que está ali e assim sucessivamente. E, muitas vezes, deixa a atividade meio um pouco relegada. E nós temos que ter a consciência disso, de plantar a sementinha, de deixar um pouquinho ali, que é o que o Padula falou, nem que seja para incluir no planejamento, nem que seja ali na rabeira, no finalzinho, mas ter esta visão de que isso efetivamente é necessário, é importante e mais, traz resultados, traz resultados significativos. Muito bem. Para isso, a gente tem que contar com pessoas, com vocês, principalmente, que ninguém está aqui para só fazer discurso, que muitas vezes estão desmotivados, desmotivados por questão salarial, desmotivados por questão de infraestrutura, desmotivados porque esta área não tem importância. Então, eu tenho para mim uma política que eu estabeleço. Bom, eu preciso incentivar o funcionário. como fazer isso? Bom, a primeira coisa é a questão salarial. Todo mundo sabe e não vamos entrar nesse mérito aqui. Mas não é só ela. Existem outros fatores que são necessários. A questão de infraestrutura é um deles. Dá condições para que os funcionários trabalhem com o mínimo de dignidade. Então, é um local adequado, instalações que não tenham ratos, baratas, escorpiões, como de fato me relataram o que nosso arquivo tinha. Disponibilizar material. Enfim, é dar ênfase a essa questão da infraestrutura. E outro aspecto que aí une o tripé que eu gosto de chamar é a questão da capacitação. É capacitar o funcionário. É disponibilizar cursos, é oferecer cursos, é treiná-los. Enfim, é o sentido amplo da palavra capacitação. É incentivar essa pessoa a participar. E nessa capacitação eu incluo a integração. Isso é uma coisa essencial. A ver esta integração com nós mesmos, com os funcionários da casa, com o cara que está nosso vizinho para trocar experiências, ajuda muito o desenvolvimento das atividades. Mas ajuda muito mais quando a gente sai um pouco disso e vai para o âmbito de outras secretarias, que as experiências às vezes são as mesmas, mas tem peculiaridades que servem para nós. Então, acho que essa questão do apoio ao servidor, aos incentivos, é muito importante. Estabelecer um planejamento, porque isso traz um conforto. Eu gosto de dizer que quando nós estabelecemos um planejamento e efetivamente o registramos no âmbito da secretaria, é muito difícil que um dirigente novo quebre esse planejamento. Ele pode adequá-lo, mas se ele está registrado, está bem fundamentado, é uma coisa que vai ser seguida independentemente da substituição de pessoas que ali existem. Então, a gente bate muito nessa tecla de planejar ações, de estabelecer metas, cronogramas para a gente conseguir atingir. Mesmo que muitas vezes seja difícil naquilo que nós inicialmente planejamos, mas é possível. Outra coisa que nós fizemos na secretaria para enfatizar um pouco essa área de gestão documental, além de treinamentos, capacitações, aí eu vou falar no âmbito interno e mostrar o nosso sistema. Vamos usar o SPDOC como exemplo, no nosso caso, é treinar as pessoas, falar que ferramentas tem esse sistema. O usuário muitas vezes não sabia para que aquilo servia, desde uma coisa simples até uma coisa mais significativa. E ele fala, nossa, mas é possível fazer isso? É. Então, a gente criou essa integração, essa capacitação para que os próprios funcionários sejam agentes difusores desse conhecimento. Nós criamos manuais de orientação. Então, nós temos lá, minimamente, hoje, dois manuais, um manual de operação desse sistema que mencionado aqui é o AgriDoc, no nosso caso, é um sistema específico ou é o AgriDoc, mas nós criamos um manual de operação para a pessoa tentar tirar as suas dúvidas mínimas aí. E nós criamos um projeto que a gente chamou de Observatório de Documentos e Acesso. O que é esse projeto? É destacada, é notadamente, fazendo algumas visitas regionais, dando orientação, indo. Como eu disse, a Secretaria da Agricultura é muito capilarizada, ela tem uma unidade em todas as cidades do estado de São Paulo. E aí, o Zé faz o procedimento assim, na hora que você vai conversar, todos já devem ter ouvido, aquela fala, mas eu sempre fiz assim. Ok, você sempre fez assim, nunca deu problema, pode ser que dê problema, mas a gente também pode aperfeiçoar esta sua atividade, esta sua operação. E esta é a intenção do projeto. E identificar problemas, orientar, mostrar e falar, vamos trabalhar de uma maneira padronizada, porque isso vai facilitar para todos nós o trabalho geral. Padronizando documentos, como eu disse, e implementando coisas simples, mas que criam uma dificuldade que é quase insuperável. Vou dar mais um exemplo para vocês. nessa questão de gestão documental, desde o arquivo como protocolo, uma das coisas que nós estabelecemos foi que as pessoas tinham mania de pegar o processo e vai entregar na área A, o que faz? Relação de remessa. Duas vias para o cara assinar e isso ser devolvido. Bom, isso gastava um papel infinito. Muito bem, porque era uma impressão no topo da folha, o resto da folha todo em branco. Outra folha, no topo da folha todo em branco. E ia sempre em duas vias, porque tinha que entregar, um receber e a outra. A outra não servia para nada. E se perguntava, ninguém sabia responder. Aí falava, vamos, primeiro passo, vamos deixar só uma. Foi um furdunço. Não, já se viu, você está acabando com o controle, ninguém mais vai ter controle, é um absurdo isso. Olha, foi um parto da montanha. Bom, superamos, conseguimos deixar uma folhinha. Mas aí, agora a gente precisa, calma, deixa o pessoal acalmar. Agora que acalmou, vamos dar mais um passo. Qual é o outro passo? O nosso sistema já permite o registro dessa remessa de documentos com aceites, sistemas, com garantias e tudo isso. Vamos acabar com relação de remessa. Eu quase fui execrado da Secretaria. Se pudessem pisar no meu pescoço se torcer, eles teriam feito isso. Mas aí, coube o dirigente a nós sermos firmes. Falei, não, nós vamos fazer isso, porque tem condições de nós termos o controle disso. E estamos fazendo. Aí vocês me perguntam, então você eliminou? Em tese. Porque, de vez em quando, você dá uma volta no corredor, você vê o funcionário passando com aquele processo de bar do braço e a relação de remessa ali em pressa. Então, é uma coisa água mole em pedra dura. Vamos lá. Vamos conscientizando. Não temos solução para tudo. pode ser que surjam problemas, o que a gente precisa é enfrentá-los. Então, isso é um exemplo de que o próprio funcionário muitas vezes se faz refém dessas atividades próprias dele mesmo. mas que é possível enfrentar. De novo, desde que tenha o apoio dos dirigentes. Eu, desde o começo, coloquei isso para o Aldiz. Você tem liberdade para tratar. Me mantenha informado e sempre converse comigo, porque eu não quero ser pego de surpresa. Depois, você fez alguma coisa, eu não quero que alguém venha e fale, ah, você fez aquilo e eu fico com aquela cara e fale, não, fiz. Então, eu quero que esse planejamento exista. Isso foi uma cautela que nós tomamos e que funcionou muito bem. Enfim, eu acho que os desafios daqui para frente, nossos, são efetivamente dar continuidade à tabela de atividade meio com a eliminação de documentos, mantendo arquivos efetivamente organizados, não só com uma visão leiga, mas também com uma visão técnica. E aí nós contamos sobre maneira com o apoio do arquivo público. é um incentivo à equipe, que é aquele tripé que eu mencionei, notadamente, infraestrutura e capacitação. É um apoio, é ouvir. Muitas vezes, nós servimos, devemos servir como um divã. É abrir as portas, funcionário chegar, nós ouvirmos. Muitas vezes, nós não temos solução para aqueles problemas, não sabemos como ir, mas a gente tem que ouvir e buscar essa solução conjuntamente. Isso é uma coisa que eu estou plenamente à disposição e que nós conseguimos implementar na Secretaria da Agricultura como um dos pilares de atuação, que é ouvir a demanda do funcionário, reconhecê-la ou já negá-la de pronto quando ela não tem fundamento e tentar batalhar por isso. E fazer funcionar. Fazer funcionar diante da realidade que nós temos. Parcos, recursos, poucas pessoas, mas o que eu percebi sobre maneira, pessoas, e aí eu faço esse coro a todos vocês, até por ver essa casa cheia, com muita vontade. Vontade de que o Estado de São Paulo continue aí sendo uma referência ao país em todas as questões, inclusive nessa questão de gestão ambiental. Então, eu agradeço a vocês esse apoio, essa vontade e peço que vocês não a percam. Contem sempre conosco como dirigentes, falem em nome do arquivo público e falem em nome da Secretaria da Agricultura. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto